Acordar e te ver Acordar e te entregar toda a minha vida Pois sei que podes cuidar Tudo que irei fazer Tudo que irei viver Decida por mim que a todo momento eu posso errar Tua voz obedecer É o que devo fazer Me ensina assim que a todo momento eu irei acertar Sou escolhido E te ouvirei quando chamar Não devo falhar Sem cair, sem me arriscar Sou escolhido E te ouvirei quando chamar Vivirei pra te servir Enquanto eu respirar Enquanto eu respirar Acordar e te ver E não pensa como meu dia será Te entregar toda a minha vida Pois sei que podes cuidar Acordar e te ver E não pensa como meu dia será Te entregar toda a minha vida Pois sei que podes cuidar Tudo que irei fazer Tudo que irei viver Tudo que irei viver Decida por mim que a todo momento eu posso errar Tua voz obedecer É o que devo fazer Me ensina assim que a todo momento eu irei acertar Sou escolhido E te ouvirei quando chamar Não devo falhar Sem cair, sem me arriscar Sou escolhido E te ouvirei quando chamar Vivirei pra te servir Vivirei pra te servir Enquanto eu respirar Enquanto eu respirar Sou escolhido E te ouvirei quando chamar Não devo falhar Sem cair, sem me arriscar Sou escolhido Sou escolhido E te ouvirei quando chamar Vivirei pra te servir Enquanto eu respirar Enquanto eu respirar Enquanto eu respirar